Ele estava sentado e de repente isso aconteceu. Estou com medo de levar a outra embora, já levou duas. Dá quatro quilos essa daí, ó. Traz para cá. Se não dá, dera. Dá. De três quilos ela dá. Porque essa bicha é pesada demais. Barriga disso aí deve estar cheia de lama. Ah, dá. Dá uns três quilos por aí. Três quilos mais. Três quilos dá. Eu tenho certeza, eu acho. Levante aí. Olha o tamanho. Curar naquele lado que a menina pegou lá. Essa não ia nunca. Espera aí. Olha aí. Bonita, né? Bonita. Olha que linda. Dá um beijinho aí para o povo que está te assistindo, vai. Solta aí. Solta. Isso aí dá. Olha lá. Tchau.